Bom dia, bom dia para você, bom dia para a sua família, seja bem-vindo aqui na Rede Vida. A gente começa agora Palavra do Cardeal. Palavra do Cardeal é o momento que você tem com Dom Odilo, arcebispo de São Paulo, Cardeal Scherer. Dom Odilo está sempre com a gente aqui, sempre nos ensinando, sempre nos orientando. E eu queria saudar o senhor, bom dia Dom Odilo, bom dia nesse domingo. Bom dia, que Deus abençoe, um bom domingo também para vocês todos. E hoje já estamos perto do carnaval, não é mesmo? Perto do carnaval, a gente está aí vivendo, hoje é o sexto domingo do tempo comum, daqui a pouco a gente já vive a quarta-feira de cinza, o carnaval, tudo isso. Depois deste domingo, nós vamos interromper o tempo comum e retomar só depois de Pentecostes. Depois de Pentecostes. Próximo domingo, portanto, já é o primeiro domingo. Não, estamos ainda, estamos ainda no tempo comum. Próximo sétimo domingo, aí depois da quarta-feira de cinza. Depois da quarta-feira de cinza é que entramos na quaresma. E hoje o evangelho é Mateus capítulo 5, versículo 17 a 37. Ainda o sermão da montanha que a gente traz, né? Assim foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Interessante esse imperativo de Jesus, né? Eu porém vos digo. Foi dito antes, eu porém vos digo. Pois é, aqui estamos diante de uma tomada de posição que deu origem a muita controvérsia de Jesus com as autoridades religiosas judaicas. Porque, é claro que, ouviste o que foi dito, Jesus se refere à lei de Moisés, mas não só à lei de Moisés. Se refere a tantas leis rituais e leis religiosas que depois foram sendo introduzidas, acrescentadas. E, naturalmente, os doutores da lei eram os entendidos das escrituras, eles iam fazendo interpretações. E, Jesus, quando diz, ouviste o que foi dito, muitas vezes se refere justamente àquilo que era o costume religioso que interpretava a lei de Moisés. E que, eventualmente, até de forma desviada, interpretava a lei de Moisés. Os profetas já diziam tantas vezes como as autoridades religiosas interpretavam mal a lei de Moisés e, por isso, pediam conversão. Isso é, tem que voltar àquilo que, originariamente, é o sentido da lei de Moisés, o sentido da religião. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, Jesus aparece como reformador religioso. Jesus aparece como alguém que se propõe, que se apresenta com autoridade de modificar a religião. Essa autoridade é quase que divina, né? É uma autoridade divina. Sem dúvida, na consciência de Jesus, isso reflete a sua autoridade divina, a sua consciência divina de colocar as coisas no devido lugar em relação à religião. Isto é, das relações do homem com Deus. Isso é interessante, é uma mudança, justamente, né? É, então, este processo, né, das consequências do que Jesus, eu, porém, vos digo, é o que depois se traduz no chamado à conversão. Sim. Seguir Jesus, não só fisicamente, ir com ele, né, como os discípulos fazem, mas seguir Jesus no seu ensinamento. Seguir Jesus na sua forma de interpretar a religião, a sua forma de interpretar as relações do homem com Deus e de falar de Deus, isto é, como Deus age. Aí a gente recorda, mas quem é ele para falar assim? É porque ele vem de Deus. São João, por exemplo, no final do prólogo do evangelho, ele tem lá uma palavra bonita, quando São João, depois de toda a reflexão bonita do prólogo, diz, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, porém, que veio a nós, ele o viu desde toda a eternidade, conhece Deus. Ele veio nos revelar, ele veio nos contar. Daí segue todo o evangelho de São João, que é revelação de Deus na boca de Jesus. Pois bem, seguir Jesus é exatamente seguir esta revelação de Deus que Jesus faz. Mas também a revelação de como deve ser o comportamento do homem diante de Deus, a nova interpretação da religião. Dom Dilo, eu quero tratar de um assunto com o senhor agora, primeiro motivado justamente porque dia 22 nós vamos celebrar a Cátedra de São Pedro. Eu acho que é uma festa bonita, quero que o senhor explique, mas depois eu queria conversar com o senhor sobre essa questão. De como nós estamos vendo o Papa, aliás, teve um filme agora, Dois Papas, né? O filme falava, quero até que o senhor comentasse com a gente, porque de repente a gente fica solto aí vendo um monte de interpretações sobre o Papa, sobre a igreja, né? E achando que isso é uma palavra oficial. Mas a Cátedra de São Pedro, ela é, o que se refere mesmo à Cátedra de São Pedro? É, se pôs dois assuntos que dariam um programa inteiro cada um. Mas vamos tentar dizer alguma palavra. A Cátedra de São Pedro refere-se exatamente ao magistério de São Pedro e do Papa, sucessor de Pedro. Cátedra fala de ensino, a Cátedra do mestre, do professor. A cadeira onde ele... Catedrático, um professor universitário com grande autoridade, títulos, um catedrático. Então, a Cátedra, nas catedrais, aí vem catedral. É onde está a Cátedra do Bispo, porque ele tem a missão de ensinar. O ensinar, governar, tudo isso. É, mas a Cátedra está ligada à sua missão de ensinar, basicamente, né? Ele deve ser mestre da fé para a sua diocese e também aquele que cuida para que não haja desvios na fé. O Papa, por excelência, é o mestre da fé. É, Pedro recebeu de Jesus esta missão. Tu, Pedro, uma vez convertido, converte os teus irmãos, confirma os teus irmãos. Confirma os teus irmãos. Pois bem, esta é a missão do Papa. Por isso, a festa da Cátedra de São Pedro, que é muito antiga na igreja, faz referência justamente a isso. Esta missão do Papa, recebida de Jesus, através de São Pedro, de cuidar da fé, de ensinar a fé verdadeira, de ser o guardião maior da fé de toda a igreja. E é isso que nós celebramos, então, na festa da Cátedra de São Pedro. Nós não estamos pensando simplesmente na Cátedra. Estamos pensando naquele que ocupa a Cátedra, o Papa. Que é o Papa, né? É, e nosso Papa Francisco, né? Que ele, a seu modo, ele tem um modo muito próprio, né? De ser mestre da fé, ele é muito, eu diria, muito pároco, muito catequista, né? Seu modo de falar é muito catequético, muito querigmático, muito interessante para justamente ensinar e ajudar a propagar a fé verdadeira. E aí, hoje, nós temos uma moda, uma onda de gente que, de repente, se levanta e se arvora mesmo contra o Papa, dizendo, esse Papa não é isso, esse Papa não é aquilo, tal. É, vivemos tempos estranhos, né? Tempos estranhos, onde... A pessoa pode ir na internet e falar um monte de bobagem. No passado, talvez, eram ateus, eram não católicos, criticavam, tudo bem. A gente já sabia de que púlpito vinha o sermão. Hoje, o sermão vem de gente de dentro da igreja. Quer dizer, supostamente, porque quem se põe a negar o Papa, a falar mal do Papa, a, inclusive, negar a autoridade do Papa, está se pondo fora da igreja. Não está com a igreja. Não está com a igreja. Quem está com o Papa, está com a igreja. Quem não está com o Papa, não está com a igreja católica. Então, olha, temos que ter muito cuidado com isso. É claro que todos podem fazer a sua reflexão, podem fazer as suas análises do que o Papa fala, mas a gente simplesmente criticar, discordar ou desautorizar. É isso que é o pior. Desautorizar a quem por aí esteja dizendo que ele nem é verdadeiro Papa. Mas, meu Deus do céu, em que mundo estamos? Os católicos falando isso? Não, gente. Povo católico, nós estamos com o Papa e o Papa é Francisco, legitimamente eleito. Portanto, ele é o Papa e a ele nós estamos ligados se estamos dentro da igreja católica. Quem não está ligado ao Papa Francisco e acha que ainda é católico, está enganado. Procure se corrigir. Procure rever essa posição. Nós, se queremos estar na igreja católica, estamos com o Papa Francisco. Pode até falar, olha, eu estou fora da igreja, então assuma fora da igreja, né? Diga, não sou mais católico e põe-se a criticar. Mas dizer, usar dizer, eu sou católico e o Papa, aí é uma contradição. Olha, ninguém é obrigado a gostar. Isso é outra coisa. Ah, não gosto do jeito. Isso é outra coisa. Embora a gente deva fazer um exercício aí também. Justamente. É de benevolência. Não dá para dizer, eu não gosto desse Papa. Por que não gosto desse Papa? É, veja lá, por que que eu falo? Às vezes é um preconceito. Preconceito, às vezes. Às vezes é um preconceito que a gente tem que mudar. Em todo caso, simplesmente dizer, esse não é verdadeiro Papa, alguns até diriam, esse não me representa. Não, o Papa não te representa mesmo. O Papa representa Jesus Cristo. É verdade? O Papa não foi escolhido para representar você. Está se achando demais, né? Pois bem, então, caríssimos, rezemos pelo Papa Francisco, estejamos unidos a ele. Procuremos seguir o Papa, procuremos estar com o Papa. E aí estamos com toda a igreja católica. Eu só quero, a gente está terminando, eu só quero uma palavra do senhor, porque esse filme deixou as pessoas com uma dúvida, achando que aquilo tudo é uma verdade. Aquilo é uma ficção. Sim. Bem, os dois Papas, esse filme, é uma ficção. Uma ficção. Não há dúvida, é uma ficção. Há cenas tomadas, cenas públicas, etc., divulgadas, etc., mas o roteiro, a reflexão, os diálogos, tudo isso é fictício. Mesmo porque o... O filme é uma fantasia. O conclave, ninguém nunca... Imagina. Ninguém nunca... O senhor teve no último conclave, que elegeu o Papa Francisco. Então, o filme pode ser visto, alguns gostam, tem coisas interessantes, bonitas, como o filme. Mas, desde logo, a gente deve partir. Esta é uma fantasia que não retrata a verdade. Não é pretensão do filme retratar a verdade histórica. E a arte, ela é assim mesmo. É, a arte é para isso, né? A arte é para... É uma fantasia. Donde vamos, o senhor vai nos dar a benção agora, a gente termina. Que Deus abençoe, que Deus abençoe o nosso Papa Francisco, que Deus abençoe a nossa igreja. Estejamos sempre unidos na mesma fé, na mesma caridade, no mesmo esforço de conversão, para que hoje nós sejamos fiéis a Jesus Cristo e a verdadeira fé e a missão que ele nos deu. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós,